Agora o Unicef tá brigando, né? Que a criança não é mais a família. Você viu isso? Estamos votando nisso. Que a criança pertence ao Estado e não à família. Sério? É, que tipo assim, a educação não cabe ao homeschooling? Que tão brigando a doidado. Por que que um grupo político não aceita que a pessoa tenha liberdade e não obrigatoriedade? Eles não falam muito da liberdade, né? Ninguém gosta da liberdade. Ninguém gosta da liberdade. Eles falam que, ah, é liberdade, é pluralidade, meu corpo, minhas regras, desde que seja igual o teu. Porque se você pensar o contrário, fodeu. Cara, homeschooling, que é você... Cara, até mil e oitocentos e pouco não existia escola. Você estudava em casa. Você tinha lá os seus tutores e tal, não sei o quê. Só o Zico tinha escola, né? Só o Zico, exato. Não, nem isso, né? Você aprendia com os tutores e os pobres aprendiam com os pais e com os mestres, aquelas pessoas que iam te ensinar. Iam te ensinar as coisas da vida, que é o que você precisava saber. Então vamos lá. Homeschooling. Não pode, por quê? Eu não queria falar isso aí, senão eu vou entregar o ouro. Então acaba com a família. Você não tem mais referência de pai, mãe, você não tem referência mais sexual, você é pansexual, você é o que você achar que você tem que ser. Aí você acaba com a religiosidade. Acaba com a tua crença. Acaba com a tua fé. Acaba com o sobrenatural, no sentido de não ser natural. O sobrenatural, o milagre, a fé, é aquilo que move o amor, a compaixão, o carinho, que são coisas que você não consegue quantitar. Você não faz uma ressonância e fala, ah, o amor está aqui. Você não tem isso. Acaba com a religiosidade. Acaba com a história. Reescreve a história. Acaba com a família. Sobra quem? Acaba com o patriotismo. Acaba com a unidade da bandeira, das cores, da nação. Sobra o quê? O Estado. A força e o domínio do poder pelo poder. Sobra o partido. Ah, entendi. O Hitler fez exatamente isso, cara. Por que que endemonizaram o Hitler? Porque fica simples de eu não mostrar o que ele utilizou. Se eu mostro e demonstro o método... Você começa a ver semelhanças, né? Sacou? Então é muito mais fácil eu falar que ele era um demônio, que o objetivo dele era raça ariana. Ah, mas os caras tinham paleta de cores. Ah, claro. Para justificar em algum momento ali. Era uma ferramenta do poder dele. É, mas lá atrás, não. Então, quando você endemoniza o personagem, eu não posso ser aquele personagem. Então eu posso estar capal. Se eu endemonizo o método, por que que a gente conhece mais o Hitler em vez de conhecer o Goebbels? Porque o Goebbels é que fez toda a estrutura popularizar. Porque eu posso usar o método Goebbels. E aí eu posso fazer esse parâmetro como você falou. Você está entendendo? O que que o Hitler fez? O Hitler começa a mostrar que você é um alemãozinho do Estado, que você pertence ao partido. A SS, por exemplo, que tu não fala a SS, era a milícia do partido. A primeira coisa que o Hitler fez foi matar os cabeças do exército alemão. Ninguém fala isso, cara. Você entendeu? E outra. Ah, mas o Hitler era ultranacionalista. Porra, ele era ultranacionalista e ele tira a bandeira da Alemanha e põe a bandeira do partido? Ele vangloriza o hino do partido, as cores do partido? Pode crer. Como é que ele é ultranacionalista? Se ele abandonou os ícones... Os símbolos da nação. Os símbolos da nação e colocam os símbolos do partido. E por que que poucas pessoas sabem que o partido nazista é uma abreviação, um apelido de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores? Pode crer. Quase ninguém sabe, cara. Porque daí você começa a falar não, mas aí vem a justificativa mas era só um nome, era só um nome. Porra, era só um nome? Se eles não eram socialistas dos Trabalhadores, por que que botou esse nome, então? Por que que eles não botaram o partido, sei lá, do Ritter maluco? Sim. Você entendeu? Não, mas é nazi, nazi. O nazi era por causa do nacionalismo. Partido Nacional Socialista. Nazi. Porque em alemão é nazi. Entendeu? Em vez de falar nazi, é só nazi. Entendi. Entendeu? O Coca pode até procurar, põe lá na Wikipédia, ou põe lá Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão. Vai ter lá o símbolo, que aquele símbolo é o símbolo do partido, que é um símbolo, inclusive, extremamente antigo, a suástica é um símbolo... Tem na cultura indiana. É, tem. Olha lá, Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão. Nationazosí. Está vendo? O Z, ó. Nazi. Está vendo? National Socialist. Deutsche Arbenparte. Né? Olha lá. E esse nazi era a abreviatura desse nacional socialista. Está vendo ali do cantinho ali? Pode crer. E o símbolo é aquele ali. Esse era o símbolo do partido. Uma águia, né? Por que o pessoal gosta de águias, né? É. Porque a águia tem esse lance, né? Que é o maior apredador da Néa. É, fica lá em cima e tal. E aí, se você deteriora valores, família, religiosidade e patriotismo e pátria, qual é a coisa que vai ser única? E a escola, você já está enviesada para o partido? Sobra o partido, cara. E é mais fácil de controlar. É muito mais fácil. Pode crer. Porque é quem vai te agasalhar. É quem vai falar. Ah, então, sabe por que você sofre? Por conta disso aqui. Ah, você sofre por conta dessa... desse... Do... Como é? Do capital malvadão. Sim. É o capitalismo malvadão. É o Elon Musk o problema do mundo. Por que ele nunca acabou com a fome com os seus bilhões? Ele comprou o Twitter e podia ter acabado com a fome.